Oi, eu sou o Chef Tom e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que todo pai adora. É a moqueca de peixe, especial dia dos pais. Bom, eu vou apresentar pra vocês primeiro os ingredientes que a gente usa pra fazer a moqueca de peixe. Então é salsinha, cebolinha, tudo coisa fresquinha, que assim fica mais gostoso. Cebola, pimentão verde. Eu também uso pimentão vermelho e pimentão amarelo pra ficar uma coisa colorida. Tomate, bastante tomate. Limão, pra temperar peixe principalmente. E uma pimenta pra dar um gosto especial aí pra quem gosta de pimenta. Bom, e o principal ingrediente é o peixe. A moqueca de peixe geralmente é feita com abadejo. O abadejo é o melhor peixe pra fazer moqueca. Fica um peixe suave, gostoso e tal. Mas nós vamos fazer com posta de cação. Ah, importante, tem que ser imposta, tá? Nós vamos usar posta de cação que é mais fácil de achar em supermercado e tal. Aqui tá o cação já temperado. O cação, como ele é um pouco mais forte, eu deixei de um dia pro outro nessa marinada, tá? Com bastante salsinha, cebolinha, alho, um pouco de alho e bastante limão. É um caldo de limão. E temperos a seu gosto. Eu uso tempero baiano, lemon pepper, um sal especial, né? Pra dar um gosto legal. Enfim, tempero você usa o que você achar legal. Tanto pra marinar o peixe, como depois na própria panela. Bom, agora a gente vai começar a cortar. Todos esses ingredientes é legal cortar em rodelas. Rodelas não muito finas, rodelas grossas. Pra depois a gente fazer a camada com o peixe na panela. Bom, e o legal de usar esses potinhos lá pra tique, é que primeiro você deixar tudo separado, os ingredientes, né? Depois de serem cortados. E depois que sobrar alguma coisa, você tampa. Ó, que legal. E vai pra geladeira, tá guardadinho lá e não estraga. Bom, então agora tudo cortado, bonitinho aqui nos potes, né? Tudo separado, a gente vai pro fogão. Tá? Então aqui a panela de barra. Que tem que fazer na panela de barra. Que fica bem legal, o gosto fica bem gostoso, né? E nós vamos começar a preparar. Então primeiro é ligar o fogo. Deixar a panela aquecer um pouco. Bom, então agora nós vamos dar uma untada na panela com azeite de Dendê. Um pouquinho só, porque as pessoas às vezes não gostam muito, porque esse azeite é muito forte. O legal é dar uma untada, deixar a panela bem lambuzada, vamos dizer assim, de azeite de Dendê. Dando uma passada aqui nas laterais da panela. Deixar bem aquecido. Como eu coloquei pouco azeite de Dendê, a gente agora complementa com azeite normal, tá? Extra virgem, né? É recomendado. Não precisa ter medo de colocar bastante azeite, tá? Isso aqui vai dar um misto bem legal. Então agora é deixar esquentar bastante, pra gente começar a fazer as camadas, tá? A muqueca é feita de camadas. É uma camada de cebola, uma camada de tomate, pimentões coloridos. A salsinha e depois o peixe. Depois em cima do peixe repete todas as camadas. Cebola, tomate, pimentão e salsinha. E depois de fazer todas as camadas, a gente vai tampar a panela e deixar o peixe em todas as camadas. É em torno de 20 minutos, tá? O peixe não pode ficar muito tempo no fogo, porque senão ele desmancha. Aí nós vamos testando, mas é em torno de 20 minutos. Bom, então agora nós vamos começar a montar a muqueca, tá? Então primeiro, ó, é uma camada de cebola. Como eu falei, a cebola não muito fina, meio grossinha. A cebola vai proteger as outras camadas da panela, tá? Pra não deixar queimar, tá vendo? Depois a gente coloca o pimentão. Então vai uma camada de pimentão verde. Agora uma camada de pimentão vermelho. E sem muita ordem aqui. Depois o pimentão amarelo. Pra ficar bem colorido. Ó, que legal. Vou agora colocar uma pimenta. Aqui, bem legal a pimenta. Bom, e agora a gente vai colocar o peixe. Então tá aqui o peixe. A gente coloca o peixe nas camadas aqui, ó. E aqui a última camada do cação. E aí E aí E aí E aí Bom, então agora nós vamos provar a moqueca de peixe especial para o Dia dos Pais da Pratique. Hum, campeão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.